O RACE É o Ki, é literalmente o Ki Level 1 Hype, ela canaliza Energia, né, o Ki Pra fazer um buff fluir Pelo seu corpo Ela vira Super Saiyajin aqui por um tempo E isso vai dar pra ela Buff de cooldown, de skills Regeneração de energia Attack speed e dano causado E você pode fazer isso até 3 vezes O Hype Level 2 transforma ela Num Super Saiyajin mais forte Com mais redução de cooldown Com mais attack speed e com mais dano E o Hype Level 3 no Super Saiyajin Rosa lá, que tem mais redução De cooldown, mais attack speed e mais dano Causado. Ela é um fighter que é Excelente em causar dano A distância, tá? Se os outros 2 fighters, ou as 3 especializações De fighters, se você não sei em que ordem Você viu os vídeos São excelentes em ataques corpo a corpo A Soulfish tem também as suas habilidades Corpo a corpo, né? Olha aqui, é vestida com Ombro e tal, mas ela Tem todas as possibilidades voltadas Pra ataques à distância No PVP, inclusive, uma das melhores classes Pra você poder causar dano À distância, né? Juntamente, é claro Com as classes ranged Você pode simplesmente lutar a briga Inteira à distância Empurrando os alvos pra longe Trazendo os alvos pra perto E depois combando e saindo De perto, né? Tipo Você tem uma mobilidade Limitada Não tem os dois dashes Dying fighter a princípio E você consegue stunar Você consegue empurrar Você consegue derrubar Com seus golpes À longa distância, né? O ataque básico aqui Claro, sempre coordenando A sua habilidade Z Pra você causar O máximo estrago possível Reduzindo os seus cooldowns Quanto mais nível Você liga no hype Maior o cooldown, né? Maior a recarga também Da habilidade quando ela acaba E uma vez que você ligou o hype Você não pode desligar Ela dura A duração máxima dela, né? Não é uma classe Que bate pesado Então, assim Você pode ver aqui Que o Pulverizing Palm O R Ela tem Part Break level 1 Tá? As habilidades tem Part Break level 2 E level 3 No máximo Então são habilidades Até que quebram partes Mas extremamente leves, né? O Stagger aqui Massless Pummel, por exemplo Low Tem habilidade que nem causa Stagger Essa aqui, ó Chain Ela não vai comer A Barra Roxa De resistência dos chefes Essa aqui vai comer muito pouco Stagger Mid Ok Então é isso Essa habilidade aqui O Energy Blast Tem Mid High Que é o Kamehameha Dela E pasmem, né? A Soulfish tem Uma habilidade que é literalmente Uma Junkidama Se você assistir o anime E o Goku fica lá Canalizando energia E depois joga uma bola gigante Que explode No meio do mapa Ela faz exatamente isso Na Ultimate de nível Na Ultimate V dela, né? O Z dela é o Super Saiyajin O V é a Junkidama Cara, Soulfish é uma das melhores classes Desde que o jogo foi lançado Devido à versatilidade Ao dano, né? O nível 3 aqui do Hype, por exemplo Te confere 60% a mais de dano Durante 20 segundos E depois você fica, eu acho que 50 segundos de cooldown Mas durante esse tempo Você estoura o oponente É meio que a Ultimate dela No nível 3 Hype Tá aqui, ó Corta cooldown Você acaba explodindo Seus oponentes A possibilidade de dano A curta distância Num Fighter Ela é uma extrapolação Muito genial Da equipe de desenvolvimento E é uma classe Que faz sem nenhuma dificuldade Dungeon Assim como todas as classes Dungeon é bem tranquilo Mas bosses de raid Uma vez que você nem precisa Se aproximar, né? Todos os bosses de raid Todos aqueles bosses gigantescos Vou até summonar um boss Pra você ter uma ideia Mas tipo O boss de raid é facilmente 4 a 5 vezes esse tamanho aqui Ocupa a tela inteira E bate na frente Assim como esse cara Tá fazendo Bate em cleave Tá? Em área Então é muito Muito comum você O boss se movimentar E você acabar Sendo pego Numa posição Onde você vai tomar Um ataque em área do boss Então A Soulfish pode simplesmente Ignorar isso Ficando A distância Você liga aqui O Hype Level 1 Que favorece também A minha regeneração de energia Eu posso Spamar um pouco mais As minhas skills Sem problema Apesar de eu ter A possibilidade de lutar de perto Você tem sim Habilidades pra lutar de perto Não tem nenhuma vantagem Muito grande Em ficar lutando de perto Quando você tem Redução de recarga Nas suas skills Você pode ficar Dando as suas pancadarias Bem de boa De longe No PVP É um personagem Que é considerado Chato de enfrentar Justamente pela possibilidade De você ser stunado De você tomar uma habilidade inteira Essa habilidade de energy blast Que te dá um staggerzinho São vários hits Você toma isso aqui Você simplesmente não consegue andar Você toma uma habilidade inteira Do começo até o final Então uma habilidade bacana Uma classe versátil Tanto pra PVP Um contra um Contra arena 3x3 PVPs maiores PVPs em área Como vocês já viram Como ela tem aqui Habilidades com alcance Habilidades com esse potencial de área Você acaba se destacando Bastante Beleza? Espero que vocês tenham gostado Coloque aí nos comentários O que vocês acharam Do Soulfish Também conhecido Como personagem Do Dragon Ball Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra Jogue como um ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Um beijo do eixo 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 do e